Agora a coisa ficou séria galera, porque tudo indica que temos uma prova de que o Tobey Maguire, o Homem-Aranha criado por Sam Raimi lá em 2002, possa estar em Homem-Aranha sem volta para casa. E o maior indício que nós temos agora é de um brinquedo que vazou e está dando o que falar, tomando uma grande discussão na internet. Bora ver se isso é verdade ou mentira agora. Fala galera, beleza? Eu sou o John DeAlves e não acredito como essa notícia, esse vazamento repercutiu, porque agora está todo mundo discutindo, todo mundo virou um perito em Photoshop e está discutindo a veracidade dessa nova imagem que nós vamos ver agora. Mas antes eu preciso que você que está chegando agora, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Sério galera, aqui são vídeos todos os dias com as melhores análises, teorias e notícias da cultura pop. Então eu garanto que você aí que é fã da Marvel, DC, você encontra aqui muito conteúdo de Eternos, Shang-Chi, Batman, The Flash e principalmente Homem-Aranha sem volta para casa, que eu tenho coberto basicamente todas as novidades aqui no canal, beleza? Então é muito conteúdo, com muita qualidade e com muito carinho para vocês. Agora que eu já fiz o meu jabá e você aí já é um inscrito, bora entender um pouco mais desse vazamento que supostamente confirma a prova final de que Tobey Maguire está em Homem-Aranha sem volta para casa. Bom pessoal, como vocês estão vendo aí na tela, nós temos uma imagem que nós já nos acostumamos bastante de ver recentemente. Uma vez que diversos bonecos têm chegado às lojas, em diversas lojas americanas, já que a Sony está vendendo a rodo diversos brinquedos, roupas e tudo relacionado a Homem-Aranha sem volta para casa, Spider-Man 3 No Way Home. E aí galera, agora nós temos uma nova imagem que vocês estão vendo aí na tela, que seria um brinquedo do Tobey Maguire. Nós temos algumas coisas bem interessantes nessa imagem e que nós vamos discutir agora. Como por exemplo galera, como vocês podem ver na imagem do lado não temos a demarcação, o nome, o título do filme embaixo do Spider-Man, o que levantou grandes suspeitas. Mas aí se a gente for fazer uma breve análise aqui a outros brinquedos lançados anteriormente, como nesse que nós vemos aqui dos Vingadores Ultimato e também na versão Funko de Vingadores Endgame, nós percebemos que a primeira onda de bonecos nunca vem com o símbolo ali, com o logo oficial. Eles vêm apenas com a marca geral, como por exemplo aqui, nós vemos que tem apenas Spider-Man. E agora nessa segunda onda que teria ali um boneco do Tobey Maguire, nós vemos que está marcado ali embaixo No Way Home, o que é um bom indício. Agora se a gente for analisar aqui galera, eu quero falar pra vocês que se isso aqui for um Photoshop, o cara que criou isso aqui realmente precisa ser contratado pela Disney. Porque é muito incrível. Olha só galera, você consegue reparar aqui como nós temos até diferentes ângulos. E eu ó, eu tenho que falar aqui meu, é impossível talvez criar uma perfeição tão grande assim em diferentes ângulos. É claro que deve ter algum maluco que ficou sei lá quantas noites virando para fazer um Photoshop perfeito. Pode acontecer, mas é muito interessante da gente ver que segue uns padrões bem interessantes e que talvez pode ser fake. Mas o interessante da gente ver que tem vários ângulos e como vocês estão vendo aí, é muito verídico. Algumas pessoas até aceitaram no Twitter que algumas diferenças ali e que também nessa imagem não seria possível utilizar algum software para verificar se essa imagem é real ou não. Porque já foi postada diversas vezes e repostada, então teria que, a gente teria que, a internet teria que se movimentar para achar o post original e baixar a primeira imagem para realmente verificar se é verdade ou mentira. Como vocês estão vendo aí também, nós vemos que é muito parecido com o estilo que nós vemos em outros bonecos recentes de Spider-Man 3 No Way Home. A gente já viu, a gente já viu também que alguns tem a marcação e outros não, como eu já expliquei para vocês. Essa questão de primeira leva de brinquedos e depois uma outra leva, depois que o filme já tenha sido lançado para não dar grandes spoilers. Mas a minha opinião aqui é que tem alguns indícios muito bons e que pode ser verdade. Eu não vou cravar aqui porque realmente talvez possa existir algum maluco que fique o dia inteiro, a noite inteira, por não sei quantos dias para fazer uma foto tão perfeita assim. Mas eu acho que os fatores ali que mostram que a foto é real estão sim bem presentes e que podem sim ter uma grande porcentagem de chances de ser real. É claro que o hype também já leva a gente a acreditar muito, eu particularmente estou querendo acreditar que é verdade, mas eu quero saber principalmente a opinião de vocês. E aí galera, vocês acham que essa nova imagem, esse novo brinquedo envolvendo o Homem-Aranha do Sam Raimi, ou melhor, o Peter Parker do Tobey Maguire, é verdade ou mentira? Comenta aí embaixo o que você acha disso, eu quero saber a sua opinião, eu vou ficar um pouco em cima do muro porque eu não sei. Olha, pelos indícios ali, tem sim grandes chances de se tornar realidade. Lembrando que os brinquedos já devem estar ali nas lojas há muito tempo. E eu confesso também que se nós não tivéssemos ali o outro ângulo dessa imagem, o outro ângulo do brinquedo, talvez eu acreditasse que sim, poderia ser fake. Mas vendo aqui outros ângulos e vendo bem aproximado aí como vocês estão vendo na tela, pode ser sim que seja real. Comenta aqui embaixo o que você acha e depois clica aqui no card porque tem um vídeo muito interessante que eu soltei hoje mais cedo, falando sobre vazamentos do trailer que vai sair amanhã, beleza? Então já deixa o like, se inscreva também e ativa as notificações porque amanhã assim que sair esse trailer, eu vou estar cobrindo e trazendo vídeo aqui pra vocês o mais rápido possível. No mesmo dia, assim que sair, já quero trazer vídeo aqui pro canal, beleza? Então eu sou o John The Alves, vou ficando por aqui, mas continuo nos comentários. Valeu pessoal, fui!